RKA4JV Temos o sistema de equações y é igual a 4x menos 17,5 e y mais 2x é igual a 6,5. A gente tem que resolver x e y. Estamos procurando x e y que satisfaçam as duas equações. O jeito mais fácil de fazer é perceber que a equação de cima já está resolvida para y. Vou escrever de novo. Tem y é igual a 4x menos 17,5. Essa primeira equação está dizendo que, de acordo com essa condição, y seria 4 vezes x menos 17,5. Agora, a segunda equação diz que, para qualquer valor de y, tem 2 vezes x e isso seria 6,5. Esse y também tem que obedecer à limitação representada pela equação de cima. Ao mesmo tempo, tem que obedecer à limitação de ser 4 vezes x menos 17,5. Então, o que podemos fazer é substituir esse valor por y dessa equação. A segunda equação é y mais 2x é igual a 6,5. Sabemos que y tem que ser igual a isso. y tem que ser igual a 4x menos 17,5. Então, vamos pegar 4x menos 17,5 e substituir o y por isso. Vamos colocar aqui. Se fizer isso, substituir este y por 4x menos 17,5, pois isso é o que a primeira equação nos diz, a gente vai ter 4x menos 17,5 mais 2x é igual a 6,5. Agora, temos uma equação linear, uma equação com uma incógnita. Vamos resolver x. Primeiro, tem os termos que contêm x, o 4x e o 2x. Podemos agrupar ou somar. 4x mais 2x é igual a 6x. Depois, tem o 6x menos 17,5 é igual a 6,5. E podemos sumir com esse 17,5 somando aos dois lados da equação. Isso é menos 17,5 e vamos somar 17,5 aos dois lados da equação. No lado esquerdo, vai sobrar apenas o 6x, pois esses se cancelam. 6x vai ser igual a 6,5. 6 mais 17 é 23 e 0,5 mais 0,5 é 1, vai ser 24. Podemos dividir os dois lados da equação por 6. E chegamos em x é igual a 24 sobre 6, que é o mesmo que 4. Calculamos o valor para x, para o par x e y que satisfaça as duas equações. Agora, vamos calcular o valor de y. E podemos fazer isso pegando esse x e colocando em uma dessas equações. Podemos fazer em qualquer uma. Vamos chegar ao mesmo valor de y. Vamos fazer na de cima. Se assumir que x é igual a 4, a equação de cima nos diz que y vai ser 4 vezes x, que nesse caso é 4, menos 17,5. E vai ser 16 menos 17,5, que é igual a menos 1,5. Então, y é igual a menos 1,5. A solução do sistema é x igual a 4, y igual a menos 1,5. E você pode inclusive verificar os dois, eles funcionam na de cima. Se substituir 4 vezes 4, menos 17,5, você chega em menos 1,5. Mas os dois também funcionam para a segunda. Na segunda, se pegar menos 1,5, mais 2 vezes x, mais 2 vezes 4, quanto vai ser? Menos 1,5 mais 8, menos 1,5 mais 8 vai ser 6,5. Esse x e y satisfazem as duas equações. E aí Obrigado.